Como é que a gente lida com confrontos, conflitos, desavenças que são naturais do ser humano? E como a gente faz isso ser anexado à democracia, que é o nosso principal objetivo de discussão? Nós primeiro precisamos estudar e entender a história da guerra, para poder falar do que é paz. É, eu acho que a gente tem que começar com a ideia do conflito, como você acentuou. O conflito é próprio da vida em sociedade. Se você tivesse uma sociedade sem conflito, ela estaria morta. Então, o problema não é o conflito, nem evitar o conflito. É uma bobagem querer evitar o conflito. O problema é o modo de tratar o conflito. Então, a política é um modo de tratar o conflito. A guerra é outro modo. Na guerra, como é que você faz? Tem um conflito, você tenta apagar, destruir aquele polo que você acha que está causando o conflito. Isso. Então, isso é o modo guerreiro. Na política, apareceu o modo democrático. O que é o modo democrático? O modo democrático é um modo não guerreiro. É um modo mais até do que pacífico. A gente podia usar uma palavra que não é muito usada, que é pazeante. O que quer dizer isso? É um modo que promove a paz. Não é? Não é que tenta apagar o conflito, aplastrar o conflito. Não, não. É um modo em que você, através da conversação, da negociação, da persuasão, você consegue regular aquele conflito para ele não ser destrutivo. Então, acho que para começar a estudar a guerra e a democracia, não é que são coisas opostas. Porque a guerra é o modo guerreiro de regular o conflito. A democracia é um modo não guerreiro, é um modo pazeante de regular o conflito. Esse é o primeiro ponto.